Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Como é que estamos? Todo mundo bem? Todo mundo vivo? Vou baixar aqui que hoje está um sol em Curitiba, Piazada. Nem vou falar para vocês o sol que está aqui, senão vocês não vão acreditar. Mas o nosso assunto hoje é o seguinte. Ontem saiu até no Paraná TV e saiu nos outros locais aí. A guarda municipal agora é autorizada a nos multar caso nós, motoristas, estejamos sem os adesivos dos aplicativos. Quando eu comecei a fazer o corre-ganha da POP, eu peguei por hábito de colocar a bandeirinha da POP. Eu ainda estou com ela aqui. Estou online agora. Então é essa aqui com as duas ventozinhas. Uma ventozinha em cima e uma embaixo. Vou até colocar de volta aqui. Então o vídeo de hoje é mais um toque, uma dica aí para a galera. Não sejam multados. Parece que foram notificados 60 motoristas aí no último mês aí. E além da CETRAN, que a gente já briga com eles, agora também os guardas municipais vão passar a nos multar. Caso estejamos dirigindo sem isso. Então, você que ainda não foi no escritório da Uber, vá no escritório da Uber e pegue o adesivo. Você que ainda não foi no escritório da 99 POP, vá lá e pegue as ventozinhas. A 99 POP ainda dá esse saquinho de lixo e vai te dar aquele pacotinho de bala maneiro. Beleza, pesada? Então essa é a minha dica para vocês hoje. Vão atrás dos adesivos aí. É melhor gastar um litro de gasolina indo buscar o adesivo do que tomar uma multa aí, tomar ponto na carteira e a gente se ferrar mais. Beleza, pesada? Então essa daí foi a minha dica de hoje. De resto, aquele recadinho de sempre, tá gostando dos vídeos, deixa o meu like aí. Não tá gostando dos vídeos, deixa o deslike. Tem algum comentário aí para fazer sobre os vídeos, deixa aí embaixo. Aí embaixo também tem meu WhatsApp, tem minha página do Facebook, tem todos os meus contatos. Beleza, pesada? Então é isso aí, vamos ficar ricos dirigindo Uber aqui, porque é isso aí. Beleza? Tudo de bom para vocês. Beleza, pesada, 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 pesada.